A ocupação de leitos de UTI SUS em Maringá está em 86,67%. No Brasil, a média está em aproximadamente 80% de ocupação. A Fiocruz divulgou ontem uma nota técnica que aponta a ocupação de leitos de UTI por Covid-19 no Sistema Único de Saúde. Voltou a subir. De acordo com esse boletim, agora seis estados registram alerta crítico com mais de 80% de ocupação. Os pesquisadores da Fiocruz afirmam que a situação está piorando, embora o avanço da vacinação ajude a desenhar um quadro diferente de outros momentos mais críticos da pandemia. A nota técnica também reforça a importância de se avançar na vacinação, endurecer na obrigatoriedade do uso de máscaras e do passaporte vacinal em locais públicos. A informação é de que os internados, 87% deles, na média, são de não vacinados. E vamos crer que a informação é verdadeira. Se ela realmente for verdadeira, 87% dos internados não são vacinados. E aí vamos pensar que 70% da população está vacinada. Aí a gente pode fazer uma analogia aqui e pensar que, de certa forma, a nota técnica da Fiocruz tem razão, né? Porque se 70% da população já se vacinou, significa que de toda a população dos 100%, 30% está nessa conta dos 87%. Quer dizer, é o inverso, os 87% estão dentro da conta de apenas 30%. Ou seja, a vacinação tem ajudado, quem, Rafael? Considerando esse número que você trouxe... É, por isso que eu coloquei aqui, ó. Vamos crer que a informação é verdadeira. Se a gente colocar na ponta do lápis a informação realmente for essa, né? O levantamento estiver tudo correto, os números estiverem corretos. Eu cheguei a essa conclusão ontem. É, tudo bem. Eu, se realmente levar em consideração essa pesquisa realizada, beleza, né? Mas existe sim a... É, não é uma pesquisa, é um levantamento da Fiocruz recolhendo os números. É diferente de pesquisa, né? Porque ele não está perguntando opinião, né? Ele não está pegando opinião, ele está pegando dados, né? Óbvio, mas é uma forma de pesquisa, Paulo. Mas se levar em consideração isso, é claro, eu sou o defensor da vacinação, né? É, você tem que se vacinar sim, porque nós vemos que os casos, eles são derivados também da situação, principalmente das mortes, né? Estão inibindo bastante a morte quando você toma a vacina. Então, isso aí eu acho que, vou deixar bem claro, a vacinação ali, eu, apesar de discordar desses números, né? Acho que, porque no meu vínculo, né? Que eu tenho, as pessoas que pegaram novamente nos últimos tempos, já tinham sido vacinados, né? Dificilmente eu tenho um colega ou alguém da família que não tinha se vacinado e pegou. Todo o meu vínculo, eu atesto que pegaram novamente, estão inclusive alguns em quarentena, e tomaram as duas doses da vacina, pelo menos. Então, eu acho que se considerar realmente os números de mortes, a vacinação traz sim pontos positivos. Agora, claro, o número de casos estão aumentando, né? Então, não inibe tanto assim. Professor Jorge, levando em consideração tudo que você já foi falado aqui, aí eu vou pegar Maringá como caso específico, eu sei que o senhor está sempre atento a esses números. A gente só começou a observar o número maior de mortes, por exemplo, no boletim de ontem, cinco mortes, depois que a gente passou dos 80% de ocupação de UTI. Então, essa relação é natural se eu pensar em Covid-19? O que é natural na Covid-19, Paulo, a Covid-19, no seu conjunto, é uma caixa de surpresas dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Uma outra questão que me parece relevante é a qualificação de quem trouxe a informação. Quem é a Fiocruz? E aí a Fiocruz é uma instituição de pesquisa não universitária, que data desde 1900 no Brasil, com uma atuação destacadíssima na produção de conhecimento científico voltado para o SUS. E isso é muito importante, porque toda a qualificação que se faz no Sistema Único de Saúde é feita por essa instituição Fiocruz, lá do Rio de Janeiro. Então, é altamente respeitada, reconhecida nacional e internacionalmente. E lembrar que foi a primeira que identificou e isolou o vírus do HIV na América Latina. Então, é de absoluta confiança as informações que ela está trazendo nessa nota técnica. Em Maringá, o que nós estamos vendo é essa evolução, essa explosão, chamada dessa forma, de casos que já não estariam mais associadas ao retorno de férias. Então, estamos com uma situação do município que, em si, está projetando uma multiplicação extremamente acelerada dos casos. O problema é que, na Covid-19, nada é natural. É uma caixa de surpresas e o planejamento é extremamente complicado. Pamela Mussolini. Paulo, eu acho que a gente precisa analisar a realidade e os dados para a gente sentir verdadeiramente o que acontece. Eu acho que a vacina ajuda sim. Nessa parte, eu concordo com os dados. Afinal de contas, como eu já falei aqui, talvez como imunizante, a gente vê que várias pessoas continuam pegando mesmo vacinadas. Mas ela evita internamentos. Então, como uma espécie de medicação, ela é ótima. Assim como conversar com o seu médico, como tomar as precauções, também colabora. Então, eu só acho assim, por exemplo, nossa vinheta, a situação está piorando. E a vacina ajuda, a vacina não ajuda. É tudo tão confuso, é tão difícil falar sobre isso. Ontem mesmo, eu publiquei nas minhas redes sociais sobre o início dos estudos para atualizar as fórmulas, né? Para elas serem eficazes contra as variantes. Eu acho que eu falei disso aqui, uns 20 dias atrás, falei, olha, as vacinas precisam ser atualizadas, né? Conforme o Adelto, o Ômicron, enfim. E a gente é quase crucificado para falar disso. Aí, logo na sequência, vem um estudo falando, ah, estamos iniciando os estudos para atualizar as vacinas. Aí, tudo bem. Então, não sei, é tão chato ficar falando disso, porque é tão pessoal, né? E cada hora sai um dado diferente, aí a OMS fala uma coisa, daqui a pouco volta atrás. Então, é tudo muito difícil, né? Mas eu espero que esteja tudo certo, que seja isso mesmo.